Give me all you've got If you're prepared to break the silence I'll be out in the sunshine Running beside the lions Pedro Rocha, passou Marcelo Bola pro Lula, limpou Linoate, com o Rocha God, I've been so down Can you pick me up Don't let me fall Can you show me No mundo grande Não tem Outro Onde se tornou o lugar da casa do Lupa De fazer segundo minuto Regulado, ok? Está sozinho, outro jogo é uma palavra Gratогol! O Rio passou pelo 9 do Sul E o Luan chegou, mandou para o João, toca a música, gol do Grêmio GOOOOOOOL Olha a bola roubada pelo Luan Casa a cara que o Luiz Miller pode marcar Que eu sou, vai fazer, vai fazer, vai fazer GOOOOOOOL Luan É Brigou pelo Robote, recebeu Luan, batida para o GOOOOOOOL É SOOOOOOOL GOOOOOOOL 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 É do Grêmio! Luan Fernandinho ficou no chão ali, o João Paulo não houve a falta, Fernandinho abriu, perna esquerda no Luan, entrou a drible, Luan para fazer GOOOOOOOL 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 LUAN Vamos ver quem bate, vamos ver quem bate, Luan, pé direito, GOOOOOOOL GOOOOOOOL É o Luan que vai para a bola ou é o Douglas? Luan bateu com o BAC, GOOOOOOOL GOOOOOOOL É do Grêmio! GOOOOOOOL Consegue o toque, para o Juliano, o passe para o Luan, pode sair mais um, tocou para o gol! GOOOOOOOL GOOOOOOOL Mais a frente, que bolão, para o Luan, bateu para o gol! GOOOOOOOL 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 Se aproximando da área do Thiago, aí tem o Luan, no meio de dois, volta para o casa, Luan na tabela, ele bate para o gol! GOOOOOOOL 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 Oh, do Grêmio! Oh, oh! Nós participamos da barriga mais três do Grêmio pra disputar a visão do goleiro. Oh, 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 oh! Oh, 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 oh!